Veja nesta edição como o cartão do SUS facilita acesso dos usuários aos serviços públicos de saúde. Manchas brancas na pele podem indicar diversas doenças. Frutas estão mais caras em feiras e supermercados de Belém. Ligações de telefone fixo para móveis estão mais baratas. Depois de um ano da proibição de veículos pesados no centro de Belém, como está o tráfego na cidade? Carroceiros de Ananindeu aprendem a evitar maus tratos aos animais de tração. E os detalhes da vacinação contra a gripe aqui em Belém. Hoje é segunda-feira, 8 de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando sobre o cartão do SUS. O Ministério da Saúde está intensificando o registro dos brasileiros para a retirada dos cartões. Ele é uma ferramenta que pode facilitar o acesso dos usuários ao sistema de saúde. É o que você vê na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. Neste cartão estarão todas as informações da saúde do paciente. Quando e onde ele foi atendido, quais os exames foram feitos, qual profissional o atendeu e que procedimento foi tomado. O Ministério da Saúde quer facilitar o atendimento dos usuários. Tudo isso, mas também possibilitar que sejam planejadas políticas de saúde. A gente sabendo quantas pessoas são atendidas, qual é o perfil epidemiológico da população, ele pode desenvolver políticas para a população e planejar melhor o sistema único de saúde. Toda a população deverá ter o cartão, mesmo quem possui plano de saúde particular. Ele é oferecido gratuitamente e ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde. No Pará, 47% da população já possui o número definitivo do cartão, o que representa cerca de 3 milhões e 500 mil habitantes. A meta do Ministério da Saúde é que até 2014, todos os cidadãos brasileiros já estejam com seu cartão nacional de saúde. Em Belém, 19% da população já possui o registro. As informações contidas no cartão poderão ser acessadas via internet pelo próprio usuário. Sim, o Ministério da Saúde lançou em fevereiro, agora de 2013, o Portal da Saúde, onde todo cidadão pode acessar esse portal e alimentar tudo o que foi realizado para ele, pelos profissionais de saúde, no sentido de que na hora que ele for atendido na unidade, aquele médico, aquele profissional de saúde, possa resgatar todo o histórico desse paciente. O cartão deve ser retirado por qualquer pessoa, em qualquer idade. Nas unidades de saúde, é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência. Para os usuários de planos de saúde particular, as empresas já forneceram os dados ao Ministério da Saúde. E hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença mata mais de 7 milhões de pessoas todos os anos no mundo. Só no Pará, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, surgiram em 2012, 9.600 novos casos. O Hospital Afir Loyola é o maior centro de referência no tratamento de câncer no estado. E segundo dados do hospital, em média 320 pacientes são atendidos diariamente no ambulatório. E mais de 9 mil pessoas por mês. Entre os paraenses, o tipo mais comum de câncer é o de próstata, que registrou 930 novos casos no ano passado. E entre as mulheres, o câncer de colo do útero aparece em primeiro lugar com 810 novos casos. Em terceiro está o câncer de estômago. E vamos continuar falando de saúde. Começa este mês o calendário de vacinação contra a gripe aqui em Belém. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações ao vivo. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente conversa com Nazaré Ataíde, que é coordenadora da Campanha Nacional de Vacinação contra a Dengue aqui em Belém. Aliás, contra a gripe aqui em Belém. E a gente lembra você que está nos assistindo que você pode participar pelo 4006-9211. Você pode ligar e enviar a sua dúvida, sua pergunta. Nazaré, qual foi a estrutura que vocês montaram, que a SESMA, que a Secretaria Municipal de Saúde montou, para essa campanha de vacinação contra a gripe deste ano? A campanha de vacinação começa no dia 15 e vai até o dia 26. Sendo que no dia 20, sábado, dia nacional de vacinação, nós vamos montar uma estrutura muito arrojada. Antes do sábado, esta vacina está disponibilizada nas unidades básicas de saúde, no horário de 8 às 17 horas. E sábado, para atender a demanda de 240 mil pessoas, aproximadamente, nós montamos a seguinte estrutura. Vamos trabalhar com 636 postos de vacinação, funcionando no horário de 8 às 17 horas, interruptamente. Além do que isso, vamos trabalhar quase com 3 mil pessoas envolvidas nesta ação. E isto, porque no ano de 2012, infelizmente, não foi cumprida a meta de 80%. Ou seja, 20%... Exatamente, 20% de pessoas deixaram de ser vacinadas. Nesse ano, o grande apego é que todas as pessoas que estejam inseridas no grupo, que a gente vai falar a seguir, procurem o posto de vacinação e recebam a sua vacina, que é anual. E esses grupos que a gente vai trabalhar é o grupo de gestantes. A gestante, ela pode ser vacinada em qualquer idade gestacional. A puérpera, até 45 dias depois do parto. Vamos trabalhar com um grupo de crônicos, dos crônicos, pacientes crônicos, que são as pessoas portadoras de doenças respiratórias, doenças cardíacas, doenças diabetes, os nefropatas, os hemodiálise. Então, esse grupo está inserido na campanha. Essas pessoas, elas precisam ser vacinadas e é importante. Apenas a recomendação que a gente faz, que elas levem uma receita médica com indicação da vacina. E qual é esse grupo que a gente está falando dos crônicos? O grupo vai de dois anos até 59 anos, porque o grupo de idosos, a partir de 60 anos, esse já está contemplado na campanha. E a grande novidade desse ano, desta campanha, é a inclusão desses grupos, do grupo de crônicos e dos grupos das puérperas. Agora, além desses grupos que a senhora citou, estão incluídos também indígenas, os profissionais de saúde, não é isso? E crianças de seis meses até dois anos de idade. Com certeza, você me ajudou até. A criança de seis meses a menos de dois anos de idade, os indígenas, os trabalhadores de saúde, também são pessoas que são objetos dessa campanha. E também tem as pessoas que são privadas de liberdade, também elas são contempladas com a vacina. Ah, certo. Agora, também seria interessante a gente explicar para as pessoas que essa campanha, ela acontece todos os anos, não é isso? Sim, sim, sim. A gente sabe que a gripe é uma doença causada por diversos vírus. Isso. Por que existe essa necessidade de serem vacinadas essas pessoas todos os anos? Existe uma circulação, uma rotatividade desses vírus que circulam e podem contaminar as pessoas? Com certeza, você até já me ajudou assim. O vírus é mutável, tá? Então, existe uma grande circulação desses vírus. E o que é que se faz? Anualmente, esses vírus são coletados e os vírus que têm maior prevalência daquele tipo, da doença, esses são selecionados para o preparo da vacina. Além do que a vacina é anual, porque realmente ela te dá proteção de um ano, tá? E esse grupo precisa ser renovado. A cada ano é um tipo de vírus. Esse vírus que a gente vai trabalhar agora é o vírus que circulou no Anisfério Sul, nos Estados Unidos. Uma das cepas dele é que circulou nos Estados Unidos. E a gente está trabalhando com ele aqui. Por isso que é importante que todas as pessoas estejam protegidas, procurem o posto de vacinação. Os grupos que forem contemplados dentro do objeto da campanha, que não esqueçam que tem que ser vacinado. Agora, uma outra estratégia importante que a gente também montou para atender essas pessoas pois é vacinação casa a casa, vacinação em condomínios, vacinação de alguma forma para aquelas pessoas que não podem chegar no posto de vacinação, essas pessoas telefonam para a gente. Nós estamos telefonando, estamos articulando que nós mandamos uma equipe de vacinação fazer a vacinação nas suas casas e nos locais que forem definidos por eles. Tá certo. Muito obrigada, então. A gente vai para um breve apoio cultural e já já a gente volta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou hoje no Diário Oficial da União uma resolução eliminando a decisão que suspendia todos os produtos com soja da marca ADES. A resolução mantém a proibição apenas do suco de maçã. Em 18 de março, a Anvisa havia suspendido todos os lotes de produtos ADES de diferentes sabores e embalagens. Segundo a empresa, houve uma falha no processo de higienização, o que resultou no vazamento de solução de limpeza no lugar de suco. Manchas brancas na pele podem indicar diversas doenças. Uma delas é o vitíligo. Nesta reportagem, você vai saber que doença é essa, como ela se manifesta e como tratá-la. Manchas muito brancas na pele podem indicar vitíligo, uma doença que não é infecciosa e ainda não possui causa específica. É uma doença que se caracteriza, por exemplo, manchas e essas manchas têm uma característica marcante. Elas são brancas, mas muito brancas. No consultório, nós temos meios até de verificar isso através de aparelhos especiais. É uma doença cuja causa ainda está um pouco indefinida, mas nós vemos casos, por exemplo, que têm muita relação com a parte emocional. Até a relação com a parte emocional e o aparecimento das doenças. Casos de vitíligo, que também se relacionam, por exemplo, com alterações da glândula tiroide. E outros que são familiares. Existiria alguma influência genética? Essas são interrogações. A manifestação desta doença é frequente diante de abalos emocionais, quando ocorre a despigmentação da pele. Uma característica, são manchas que não têm nenhuma manifestação. Não coça, não arde, não dói. E é muito variável a apresentação dessas manchas. Nós temos casos, por exemplo, que a pessoa tem uma lesão, uma mancha apenas. E há casos em que existe o vitíligo, vai se disseminando e pode atingir todo o corpo. Então há esse problema em relação ao vitíligo. Não há complicações na saúde associadas a esta doença. O principal problema é o transtorno psicológico que pode acarretar. Dependendo da localização, se você tem o vitíligo, por exemplo, localizado no rosto. Já imagina uma jovem, um jovem com mancha branca pelo rosto, uma área exposta. Então alterações psicológicas que essa doença produz, realmente elas existem. E a gente precisa combatê-la através da utilização de meios que vão de encontro a todas essas prováveis causas que eu estou comentando aqui rapidamente. É uma doença associada à estética que possui tratamento. Hoje é uma doença que existe algumas substâncias, alguns medicamentos que podem, um, paralisar o vitíligo. Dois, repigmentar a pele atingida. E às vezes ela progride assim muito e você tem alguma dificuldade. Mas no vitíligo não existe aquele negócio que às vezes a gente ouve, porque ele é evolução muito prolongada. Olha, não faz nada porque isso não tem tratamento. Não existe isso em relação ao vitíligo. Precisa para fazer o tratamento. Existem algumas drogas que são utilizadas, meios físicos até. E a gente pode, há vários meios que você pode conseguir controlar a disseminação do processo. Às vezes há casos incontroláveis. E agora vamos falar sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte. Operários ligados ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Leve de Altamira paralisaram no sábado as atividades em dois canteiros de obras da usina de Belo Monte. Os trabalhadores pedem, entre outras reivindicações, 40% de adicional para todos os alojados nos canteiros, fim do sistema de folgas em dias aleatórios e nivelamento salarial. Os operários também se queixam da má qualidade da comida e da intimidação causada pela presença de homens da Força Nacional nas dependências de Belo Monte. Em nota, o consórcio construtor de Belo Monte admitiu a paralisação, mas informou que apenas 20% dos funcionários aderiram ao protesto. Órgãos representativos do Ministério Público mobilizam toda a sociedade paraense para participar das audiências públicas sobre a proposta de emenda constitucional que pretende tornar a atividade de investigação criminal exclusiva das polícias federal e civil. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a mobilização objetiva é unir forças para que a proposta que tira o poder do Ministério Público e reduz o número de órgãos de fiscalização não seja aprovada. As audiências públicas acontecerão em Belém, Santarém e Redenção e fazem parte da Semana Nacional de Mobilização contra a PEC 37 que acontece em todos os estados e no Distrito Federal. Hoje, a audiência pública acontece em Redenção na Câmara Municipal. No dia 11, quinta-feira, acontece em Santarém, também na Câmara Municipal. E no dia 12, acontece aqui em Belém, na sede do Ministério Público do Estado, que fica na Cidade Velha. Todos estão convidados a participar. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Segundo o Diese, as frutas que os paraenses estão acostumados a consumir estão mais caras nas feiras e supermercados de Belém. Durante o mês de março, teve destaque o aumento da tangerina. O quilo teve alta de 29,83%, seguido do mamão, com alta de 9,58%. A banana prata subiu 9,15%. A melancia, 8,66%. Já a goiaba vermelha aumentou 7,43% o preço. A acerola também manteve alta de 7%. A laranja pera subiu 5,51%. A unidade do abacaxi aumentou 3,39%. E do melão amarelo, 2,85%. Já o bacuri, 2,76%. E a graviola, 2,54%. As novas pesquisas feitas pelo Diese, nesta primeira semana de abril, não verificaram mudanças significativas na situação observada em março. Após a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, a igreja festeja a Festa da Divina Misericórdia. Comemorada no primeiro domingo após a Páscoa, fiéis do bairro do Guamá, em Belém, caminharam pelas ruas para homenagear Jesus Cristo. A Festa da Divina Misericórdia surgiu na década de 30 do século passado e recorda as recomendações deixadas por Jesus à humanidade por meio de Santa Faustina. Na devoção, Jesus deu aos fiéis meios especiais de fazer uso da sua misericórdia e propagá-la ao próximo. Em Belém, a celebração chegou em 1994 e se expandiu para vários municípios. O bispo auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes Tavares, acompanhou os fiéis da paróquia de São Pedro e São Paulo, localizada em um dos bairros mais populosos de Belém. Dezenas de pessoas seguiram em procissão. É uma manifestação de fé muito grande, como podemos ver, esta multidão que caminha como povo peregrino e celebrando a graça, as maravilhas de Deus que acontecem na nossa vida. O decreto de 23 de maio de 2000 da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos instrui os católicos sobre a Festa da Divina Misericórdia a ser realizada por toda a igreja. Um convite perene para os cristãos do mundo enfrentarem com confiança na divina benevolência as dificuldades e desafios. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote da restituição do imposto de renda referente aos lotes residuais de 2008 a 2012. Serão contemplados mais de 64 mil contribuintes. Os depósitos serão feitos na próxima segunda-feira, dia 15, e para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no 146. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate, nesse prazo terá de fazer um requerimento pela internet. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento para falar da campanha contra a gripe. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Nós estamos conversando com Nazaré Ataíde, que é coordenadora nacional da campanha contra a gripe aqui em Belém. E a gente poderia tranquilizar um pouco algumas pessoas que têm medo de tomar as vacinas contra a gripe? Com certeza. Podemos sim. A gente quer dizer que a vacina é de importância muito grande para esses grupos que foram escolhidos para fazer a vacinação esse ano. Até porque ela não deixa ter aquele mito de dizer, ah, eu tomo a vacina e eu tenho gripe. Na verdade, não é bem assim. O vírus é um vírus atenuado. Então, a pessoa que toma a vacina, ele não vai ter a gripe, com certeza, se for daquele tipo específico da vacina. Agora, seria interessante também lembrar que a vacinação começa no dia 15, então é importante que as pessoas comecem logo a ir aos postos de saúde, às unidades onde as vacinas estão disponíveis, para não deixar para a última hora. Com certeza. A gente recomenda que ninguém deixe a vacina para a última hora, para o sábado. Porque essa vacina, ela já está disponível a partir do dia 15, como a repórter colocou, nos postos de vacinação de Belém. Cada bairro deve ter uma unidade de saúde, um posto de saúde da família, onde tem uma sala de vacinação. A vacina está lá, no horário de 8 às 17 horas. Então, procurem para não esperar pelo sábado, que às vezes é muito mais complicado, pela parte da tarde chove, enfim. E a gente já vai fazer da vacina sem problema nenhum. Vocês também têm uma novidade esse ano, ou já aconteciam anteriormente os postos, a vacinação fluvial, que leva para a comunidade ribeirinhas? Já aconteciam em anos anteriores, só que esse ano agora a gente ampliou. Nós colocamos 10 barcos, 8 lanchas, assim, para percorrer todas as ilhas daqui, que são ilhas remotas, próximo de Belém, Baía do Guajará, começando por Mosqueiro, passando ali por Oteiro, chegando até a Ilha do Cumbu. Então, é o que eu te coloquei. A gente está trabalhando, assim, para ver se não fica nenhuma pessoa que não seja beneficiada com a vacina. Pessoas que estão impossibilitadas de se locomover em casa, idosos, até mesmo crianças ou doentes crônicos, que estão dentro dos grupos de risco que devem tomar a vacina. Como é que eles devem fazer? Vamos colocar os telefones aí, eles estejam ligando para nós, que nós agendamos a vacina. Vai uma equipe na casa da pessoa fazer a vacina, é só ligar para a gente. Tem os números aí no vídeo, tá bom? Então, lembrando que você pode ligar para esses números que aparecem na nossa tela, para solicitar que a vacina seja aplicada à sua residência. Agora, pessoas que estão doentes, já estão gripadas ou com algum outro tipo de doença, alguma virose, ou outro tipo de doença menos grave, elas podem tomar a vacina? Podem, se não for uma doença muito grave, tá? Se ele tiver, por exemplo, gripado, uma gripe leve e tal, é recomendada a vacina sim. A única contraindicação que a gente tem dessa vacina, eu vou dizer, é a pessoa que tem alergia a ovo, tá? Por quê? Porque a vacina, ela é feita com a proteína do ovo. Então, se ele tem alergia a ovo, com certeza ele vai ter alergia à vacina e ele não é contraindicado. Mas é importante, como você colocou, essas pessoas que já estejam doentes, é importante que elas cheguem ao posto de vacinação, porque as pessoas que estão nos postos de vacinação, elas foram treinadas, elas foram preparadas, só elas podem estar avaliando aquela situação e poder contraindicar a vacina. Tá certo. Quais são as metas da vacinação? No ano passado, 20% das pessoas não se vacinaram. E esse ano? Esse ano, nós queremos vacinar minimamente 80% da meta, que é de 234 mil pessoas, né? Agora, essas metas, elas vêm estratificadas por grupo etário. Por exemplo, de 12 meses a menos de 6 meses, nós temos 32 mil crianças. Temos a meta de gestante, temos a meta de puérpera, temos as metas dos crônicos, temos as metas dos trabalhadores de saúde. Então, todos nós temos uma meta. Somando tudo, na verdade, são 234 mil pessoas, que nós queremos vacinar minimamente 80% desse grupo etário. A vacinação acaba no dia 26. 26. Após essa data, mesmo se ainda não tiver alcançado essas metas, elas ficam ainda disponíveis nos postos de saúde? Ou é preciso que as pessoas estejam nos postos nesse período de vacinação mesmo? É importante que as pessoas estejam nos postos nesse período, porque dificilmente essa vacina vai estar, ela não fica na rotina dos serviços. Se ele quiser tomar a vacina, ele tem que procurar um serviço particular, tá? Mas o que a gente recomenda mesmo é que as pessoas, no dia, nesse período de 15 a 26, e no dia 20, estejam procurando os postos de vacinação, para que ninguém fique sem receber a vacina. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. Eu que agradeço a vocês. Vocês são importantíssimos para a gente conseguir essa meta. E a gente convoca toda a população que a gente falou aqui, para estar nesse período de 15 a 26 e sábado, dia 20, que é o grande dia de mobilização, procurando os postos de vacinação, e assim, tomando a sua vacina. Muito obrigada. Tá certo. Muito obrigada. Que agradeço. Lembrando a você que você pode participar conosco aqui todos os dias das nossas entrevistas ao vivo, enviando suas dúvidas, seu comentário pelo 4006-9211. Amanhã nós teremos aqui o planejador financeiro Pedro Loureiro, que vai falar sobre o pagamento mínimo do cartão de crédito. Marcos, é com você. Hoje é o último dia de descontos do IPVA para os donos de carros com finais de placas 44 a 64. A data do licenciamento destes veículos é 7 de junho. O desconto do IPVA é concedido quando o proprietário do veículo não tiver multas e fizer o pagamento integral do imposto dois meses antes do prazo final do licenciamento. Os descontos são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas ano passado e 5% de desconto nas demais situações. O desconto não é cumulativo. Quero dar como dica de leituras este belo trabalho de Antônio Scármeta, que é conhecido no Brasil como aquele autor que fez um romance, ou uma biografia romanceada de Pablo Neruda. Esse último livro dele, lançado pela Record, é Um Pai de Cinema. Um livro delicioso que ele narra com toda emoção, com toda poesia, a história de uma pequena aldeia do interior do Chile. Trata de cinema, trata de vinho, trata de pão, trata, afinal de contas, das descobertas humanas. Este livro é um livro delicioso que merece ser lido por todos os leitores que gostam da boa literatura. Então, eu recomendo Um Pai de Cinema, de Antônio Scármeta. A redução no preço das tarifas de chamadas de telefones fixos para telefones móveis determinada pela Anatel em fevereiro entrou em vigor neste final de semana. A queda nas tarifas varia de 8% a quase 20%. A proposta de redução no custo das ligações foi aprovada em fevereiro pela Anatel. As operadoras Oi Telefônica, CTBC Telecom, Cercontel e Embratel terão uma redução de 8,77%. A Telemar Norte-Leste, pertencente à Oi, terá redução na tarifa de 18,60%. As novas tarifas são aplicadas aos serviços de telefonia fixa, local e de longa distância nacional. Completou um ano a proibição do tráfego de veículos pesados em algumas vias de Belém. O Ministério Público estipulou dias e horários para que esses veículos possam transitar pela capital paraense. A proibição atinge 13 vias de Belém. De 6 da manhã às 9 da noite, os caminhões não podem trafegar nesses locais. A medida foi adotada para otimizar o trânsito na cidade. Primeiramente pela mobilidade do transporte de carga. Normalmente é feito por carretas e essas carretas não possuem, além de não possuir a mesma mobilidade, elas desenvolvem velocidades menores, ou seja, elas travam mais o trânsito. Elas ocupam muito mais espaço, o espaço físico na área de trânsito do que os veículos menores. Elas são de mais difícil manobra. Ela requer um espaço maior, ou seja, eles não entram em vias pequenas. A determinação está em vigor desde o ano passado. A fiscalização fica a cargo dos agentes de trânsito. A proibição atinge veículos de carga articulados pesados, do tipo reboque, semireboque e múltiplo, e com peso superior a 5.500 quilos. A penalidade para o motorista que desobedecer a determinação varia de multa grave à retenção do veículo. Alguns, quando são flagrados, alegam o desconhecimento da norma. E, em função disso, cometem infração. Mas a gente procura orientar, está fazendo campanha, o Ministério Público está em cima, está nos ajudando. Então, com isso, a gente pretende, com o tempo, atingir essa otimização. No complexo do entroncamento, a proibição atinge os horários de pico do trânsito, de 6 às 9 da manhã e das 17 às 20 horas. A Universidade do Estado do Pará divulgou uma nova lista de repescagem de candidatos que participaram dos processos seletivos 2013, que estão convocados a se matricularem na instituição. Foram chamados mais de 100 classificados para a capital e os demais municípios do Estado. As matrículas começam hoje e vão até o dia 10 de abril. De acordo com a UEPA, em alguns cursos, não há mais candidatos classificados por meio do programa de ingresso seriado. As vagas do PRIZE foram remanejadas para os candidatos do PROCEL, seguindo a ordem de classificação de cada curso. Para se matricularem, os estudantes devem comparecer às coordenações de seus cursos no respectivo campus onde vão cursar a graduação. A Universidade Federal Rural da Amazônia, em parceria com a DEMA, o Ministério Público, Prefeituras e a População, realiza atividades para conscientizar os carroceiros sobre a importância de cuidar bem de seus animais. A última ação aconteceu no conjunto Júlia Sefer, em Ananindeua. A ação começou às 8 horas da manhã, no dia 5 de abril. A UFRA realiza, desde 2005, o projeto Carroceiro, que busca melhorar as condições de vida do animal de tração, comuns em Belém e em diversos outros municípios, como Ananindeua. A realidade dos animais de tração em Belém é um pouco crítica, porque muitos animais são maltratados, muitos animais são abandonados pelos seus donos após o horário de trabalho. e esses animais ficam vagando nas ruas, podem provocar acidentes, esses animais mexem com o lixo urbano e são potenciais transmissores de doenças de um animal para o outro. Durante todo o dia, alunos do curso de veterinária da UFRA, orientados por seus professores, atenderam a comunidade do conjunto Júlia Sefer. A gente leva o conhecimento para os proprietários que ainda não têm a realidade de como cuidar direito do seu animal, como dar uma boa alimentação, porque muitos problemas que acontecem com ele são devido a má alimentação, maus cuidados, não porque o proprietário necessariamente queira maltratar, mas sim porque ele não tem o conhecimento. A gente aqui aprende na prática como é que é fazer a coleta de sangue, fazer o exame físico, porque uma coisa é você estar na sala de aula e você está anotando coisas e a prática é muito diferente. Então, essa vivência é muito importante para a gente saber, conhecer, ter o contato direto com o animal. Um trabalho intenso que foi solicitado pela própria comunidade. A importância é porque houve uma parceria muito forte junto com a comunidade, junto com os órgãos que lidam com a causa animal. E este ano, a quinta ação animal saiu de dentro do campus da universidade e veio para o conjunto Júlia Sefer. Juntamos nossas forças e viemos trazer esse atendimento gratuito. A iniciativa começou com o seu Eliton, líder comunitário que adora cavalos. O seu animal tem até carteira de vacinação. Os animais estavam abandonados, muitos soltos, as pessoas que reclamam jogam água quente e a gente tomou essa iniciativa porque só tinha em Belém o projeto carroceiro. E nós entramos em contato com o doutor Heliberto, da UFRA e com a DEMA para que esse projeto viesse até aqui a Ananideua. São muitos os animais de tração na região metropolitana de Belém. Aqui no conjunto Júlia Sefer e Ananideua são cerca de 200 animais. Destes, 60 receberam atendimento. Mas o trabalho da Universidade Federal Rural da Amazônia vai além do atendimento médico. O principal é a conscientização dos carroceiros. Maltratos de animais é crime. O projeto carroceiro justamente tem esse objetivo de coibir maus tratos. E como falei, ninguém trabalha só. A Universidade precisa dos órgãos parceiros para poder coibir, fiscalizar e até mesmo implementar. Porque o serviço de tração animal na área metropolitana é clandestina porque ela não é reconhecida por órgão nenhum. Existe uma legislação desde 2006 que tem toda a regulamentação da tração animal no município de Belém. Só que essa regulamentação até hoje não funciona. Uma orientação que seu LED segue à risca, mas que aprendeu lá atrás, há 35 anos, com seu pai. Meus animais é o seguinte, é cuidar deles, dar banho, dar comida e cuidar deles à medida do possível que eu não seja para maltratar. Esse é o cuidado que eu tenho com meus bichos. E você pode sugerir temas para nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9211 e para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho